Só colocar coca-cola na sua pele que você vai ver o resultado. Isso faz você ficar mais jovem, vai tirar pé de galinha, rugas e é incrível. E para começar vamos precisar de um recipiente. Aqui eu vou precisar de um sabonete, só vou utilizar metade. Se você puder utilizar o sabonete glicerinado é melhor. Vai utilizar esse mesmo, é o que eu tinha em casa. Mas eu prefiro que você faça essa dica com esse sabonete que é incrível. Além de tudo é bem suave. Depois de ter ralado o nosso sabão, aqui tem equivalente a mais ou menos 3 colheres, certo? Depois de ter feito isso, vamos passar por uma panela. Aproveitando, coloca aí para mim nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E marque as pessoas que precisa tirar a expressão do seu rosto e principalmente rugas e pé de galinha. Essa dica é incrível. Aqui a gente vai utilizar uma xícara de coca-cola. Se você pensa que coca-cola é só para beber, não gente. Dá para utilizar para você passar na sua pele. Essa dica é incrível e muito fácil de fazer. Depois de ter derretido o nosso sabonete, junto com a coca-cola, vamos passar para um recipiente. E agora é só deixar esfriar. E você tem o que nas suas mãos? Um potente sabão para lavar o seu rosto. Vou precisar também de vinagre de maçã. Vinagre de maçã já é conhecido, principalmente para passar na pele. Ele vai te ajudar com manchas e também inflamações de espinha. Ele é um anti-inflamatório, ele é antifúgico e vai te ajudar bastante. Vamos misturar e vamos aguardar esfriar. Enquanto está esfriando, vou te mostrar outra dica. Vamos pegar duas colheres de amido de milho, certo? E vamos precisar da coca-cola. Vamos colocar só um pouquinho. O que você tem nas suas mãos? Você tem também um clareador que você pode passar nas suas mãos. O amido de milho ajuda a clarear e a coca-cola também. A coca-cola tem uma quantidade muito grande de açúcar e vai ajudar a deixar a sua pele bem clarinha. Lembrando, todos os procedimentos que você fizer, você precisa passar para o tetor solar. E eu indico que você faça essa dica à noite. Vou passar aqui e depois é só enxaguar, aguardar uns 15 minutos. Vai ajudar a clarear a sua pele. E mantendo a sua pele sempre clarinha. Agora, gente, depois de ter esfriado, o nosso produtinho vai ficar assim, bem grossinho. E a gente vai passar no nosso rosto. E o que vai fazer no seu rosto esse produtinho maravilhoso? Ele vai apertar a flacidez do seu rosto, trazendo uma pele mais jovem, tirando os sinais, rugas, pé de galinha. Mantendo a sua pele bem clarinha. Depois de ter feito isso, vocês vão esfregar em movimento circular. Depois é só lavar normalmente, hidratar com o seu creme da sua preferência e utilizar protetor solar. Gente, depois de ter feito isso, eu aguardei só uns 20 minutinhos. Como ficou o resultado? Deixe a sua pele clarinha como nova. Faça essa dica na sua casa e me conta o que vocês acharam. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.